E ó, já que ninguém acertou nem chutou aqui, né, nem se arriscou a dizer o que significa loquais, eu fui até as ruas de Aracaju pra conferir se a galera de lá sabe o que é uma pessoa loquais. O que será, hein? Vamos assistir? Já dizia aquela música. Pois é, palavras que fazem parte do nosso vocabulário, mas que nem sempre a gente sabe o significado. Por isso, este quadro existe no Você em Dia e chegou a hora da ação. Diretamente do Centro de Aracaju, o vocabulário em dia de hoje quer saber se você conhece um tipo de pessoa que eu acho que você conhece, uma pessoa loquais. Você sabe o que significa uma pessoa loquais? Pergunta pra galera, vem comigo. Você sabe o que é uma pessoa loquais? Não. Nem chuta. Pulando é loquais, minha prima é loquais. Não faço ideia. Não. Loquais. Loquais. A senhora sabe o que é uma pessoa loquais? Eu não, não sei. Pessoa o quê? Loquais. Loquais. Seria uma pessoa, sei lá, viajante. É, pode ser uma pessoa viajante, né? Loquais. Se desloca de um lugar pro outro, sei lá. Você conhece uma pessoa que é loquais? Não. Não faço ideia do que seja. Não conheço a palavra. Aparenta ser algo do tipo eloquente, talvez, ou semelhante a isso. Você conhece alguém que é loquais? Não. Não, nunca ouvi falar nada. Loquais, nunca ouvi falar. Cara, não tem nem o que, nem, não consigo nem vislumbrar nada aí, não é nada. Você sabe o que é uma pessoa loquais? Não. É uma pessoa loquais. Tem gente que quase acertou, mas a maioria nem chegou perto. Por isso, o vocabulário em dia recorre a nossa especialista em linguística, Diana Alves. Explica, professora. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra loquais. Nós sabemos que o idioma português é repleto de peculiaridades e de vocabulário que a gente não utiliza com tanta frequência, né? A palavra loquais é uma delas, mas pra quem não sabe, ela significa ter o dom de falar. Aquele que é muito falante, aquele que tem o dom da oratória, que gosta de convencer, tá envolvido com eloquente. Então, por exemplo, em uma frase, nós poderíamos ter, apesar de estar triste, ela se comoveu com o discurso loquais que foi desenvolvido. Seria aquele que convence, aquele que tem o dom de falar, de convencer, que tem apreço ao se comunicar. Fica a dica e até mais. Hum, sei. Meu colega trabalha, o Marcelo Cássio. Conheço, tá ali, ó. Não cala a boca. É. Meus amigos ali, ó. Todos o loquais. Pois, eu falo. Eu falo muito. Me considero porque eu falo. E não posso ver nada errado porque eu não falo. Tudo que eu vejo errado, eu falo. É? Ah, eu falo muito. Conheço. Então, ela conversa bastante, a pessoa vai bem, interage bem com as pessoas. Fala, às vezes fala tanto, deixa a pessoa conversar. Fala disparado. Um pouquinho, às vezes as pessoas acham que eu falo demais, outras pessoas acham que eu falo pouco. Normal. Conheço algumas pessoas, alguns, não pessoalmente, mas jornalistas, das pessoas que geralmente não estão seguindo essa linha de raciocínio, que falam bem, que eles conseguem se expressar bem. Conheço, velho. Igual um amigo aqui, ó. Esse aqui, é. Fala muito, filho. Ah, certo. Um tagarela. Muito, muita gente. Eu acho que eu sou assim também. É, acho que sim. Eu acho que eu falo muito. Sério? Cara, eu sou, então. Você é? É. Tá vendo aí que muita gente é lowquise e nem sabia? E ó, vou parando por aqui, senão vou mostrar que sou também.